Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo do reparo, deixa eu te dizer uma coisa. A G-Tech Informática é uma empresa com quase 15 anos de história. Uma empresa especializada em reparo de placa de vídeo, placa-mãe, desktop, notebook, videogames, servidores, entre outros equipamentos. Eu sou o proprietário da G-Tech e esse ano eu deixo de fazer algo diferente. Se você está precisando de algum reparo em algum desses equipamentos, entre em contato conosco, pois estamos fazendo uma mega promoção Black Friday. Lembrando que temos 6 unidades da G-Tech Informática espalhadas pelo Brasil, sendo elas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Quer saber mais sobre os equipamentos e reparamos que valores dos descontos? Acesse www.gtecinf.com.br, ligue no 0800-444-4343 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, 62-3208-9948. Ah, última coisa. Se você não mora em uma cidade que tem uma unidade de G-Tech Informática, você pode enviar seu equipamento através dos correios. Todos os dias recebemos vários equipamentos de vários locais do Brasil. Muito melhor enviar seu equipamento para uma empresa especializada tecnicamente e com ferramentas profissionais do que arriscar perder seu equipamento nas mãos de amadores. Agora sim, segue o vídeo. Valeu! Fala, pessoal! Bom dia! Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com o nosso técnico Rubens. Beleza! Olá, bom dia a todos vocês! Beleza! O que nós temos aí? Bom, nós temos esse notebook da Asus, né? Ele tá funcionando. O programa dele é na tela, né? Ela tá intermitente. Em horas ela fica piscando, né? Ela não apaga, mas ela fica piscando com intermitência de luz, como se tivesse algum contato na tela em algum cabo, né? E o cliente pediu pra gente fazer uma análise nos cabos flats pra gente ver se realmente é algum mau contato na tela, no cabo, ou se a tela tá com defeito. Então, no momento aqui, a gente vai desligar ele. Vamos abrir. E a gente vai dar uma olhadinha no cabo flat da tela, na conexão também da tela, pra gente ver se é algum defeito relacionado à tela ou só mau contato. Não sei se dá pra ver, no vídeo, ela dá uma piscadinha. Não é sempre que acontece, mas quando acontece ela fica, o brilho suave e desce em questão de segundos, né? A intermitência do vídeo. Então, agora a gente vai desligar e vamos ver se realmente a gente consegue resolver com essa remontagem dos cabos. Bom, pessoal, então voltamos aqui. O laptop já tá aberto, né? Chegamos a parte de cima dele, o palm rest com o teclado. E agora a gente vai desmontar a placa porque o conector da tela fica na parte de baixo, né? Então, o que a gente viu aqui, ele não foi mexido, né? A gente conseguiu ver que tá bem original aqui essas proteções dos cabos. Então, aparentemente, não foi aberto, não foi mexido ainda, ainda. Apesar de que tudo ele tá bem limpo. Então, vamos agora remover essa placa pra poder verificar esse cabo, se tem alguma parte do cabo rasgada ou algum fio que está com mal contato. aqui aqui em cima vou tirar foto também, não esqueci de tirar foto. só dois terceiro olha, tem um plástico aqui em cima. hum? tem um plástico em cima. tem, isso aqui geralmente é por conta disso aqui, ó, dessa parte de metal que fica bem aqui em cima e pra evitar fechar a corte com algum componente aqui, eles colocam esse plástico. hum? acho que agora são só esses. tem mais um ali. ah, tem aqui embaixo, ó, mais um escondido. não só esse, também tem que remover a placa wireless. tem que remover a minha ventoinha, porque a ventoinha é a prisão dissipador, ele vai subir junto com a placa. alguns laptops são mais simples de mexer, porque alguns, você tem acesso ao cabo na parte de cima, esse aqui é debaixo da placa, então ele tem que remover tudo, pra conseguir mexer. tá vendo? dá mais sair tudo junto. mas antes, tem que desligar o fio do outro parante aqui. não vai se tá pendurando a gente aqui. deixa eu mostrar pra isso, como é, ver... a gente pode tirar também. aqui. E aqui são só os cabos ali mesmo, as entradas. Cabo desses a gente pode tirar também, um pouquinho mais aqui, uma daqui embaixo, se eu tenho uma coisa aqui embaixo que eu não vou parafusar com o que eu já visto, não, é só encaixe mesmo, aqui, o cabo da tela aqui em cima, e a gente não tinha visto, não tem problema não, beleza, então vamos soltar ele aqui, escuta, tem que ser encaixado, então só se puxar e soltar. Beleza, já que a gente tirou a placa, vamos dar uma olhadinha aqui também nela, né. Vou colocar aqui em cima, vamos ver se o capastor esteja oxidado ou algo do tipo, aparentemente está de boa, cuidado aqui de oxidado, aqui também não. O que a gente vai fazer agora, a gente vai jogar um pouco de limpa contato aqui na conexão do cabo, também aqui na ponta do cabo, a gente vai jogar um pouquinho para contato, dá uma pinceladinha de neve aqui também para tirar o pouco dessa poeira e vamos fazer alguns testes com o notebook aberto mesmo para a gente ver se vai funcionar ou não, daqui a pouco a gente volta já fazendo a limpeza dele. Bom pessoal, voltamos aqui, o que foi feito? Eu usei nosso limpa contatos para limpar as conexões da tela, então eu removi o cabo da tela, esse que vocês estão vendo aqui, ele foi removido, essa fita foi removida, eu removi esse cabo, passei limpa contato tanto na base aqui dos conectores, também passei no cabo em si e também na parte de baixo da placa onde se encontram os capacitores responsáveis aqui pela saída de vídeo, não tinha oxidação nem nada, porém ainda sim, foi feita essa limpeza, com limpa contato e com pincel também, então eu montei ele aqui na placa para a gente poder fazer um teste, ver se ele vai ligar, se apresentar a imagem, se vai piscar, se não vai piscar, então vamos fazer um teste aqui agora. se for apenas um defeito, um mau contato do cabo aqui, resolve, se persistir a gente vai partir para a tela e ver a conexão do cabo na tela, antes da gente bater o martelo e dizer que a tela está com problema. bastante cabelo para ligar. bastante cabelo para ligar. bastante cabelo para ligar. você tem o flash do power, do mouse pad e do teclado. vamos só encostar aqui, ligar o carregador e vamos ver como vai se comportar. a imagem, se ela vai ficar piscando intermitente ou se vai estabilizar. bom, aqui na área de trabalho ela ficava intermitente piscando com intermitência de brilho, até agora não aconteceu, um bom sinal. vamos mexer a tela para a gente ver se isso acontece. se muitas vezes esse mau contato está no cabo em si, que já está bem desgastado. então acontece que você mexendo a tela, esse defeito pode aparecer. se quando mexe a tela acontece esse defeito, das duas uma. ou o cabo flat em si, que liga a tela, ele já está identificado, tem que trocar esse cabo. ou então quando você mexe a conexão com a tela, ela não está bem encaixada e faz esse mau contato acontecer. mas aparentemente, aqui a gente mexeu na tela com bastante cuidado, não apareceu, não piscou. beleza. vamos abrir uma imagem mais colorida aqui. como que a gente pode abrir? abrir um cpu z, sempre que não tem tanta cor aqui. abrir imagens diferentes para a gente ter uma noção, se vai acontecer. aqui tem mais cores, aparentemente nada ainda, a imagem está bonita. a imagem da tela de bloqueio também está bonita, a gente não viu nada de piscando. o brilho como está no máximo já, se diminui o brilho, se aumenta o brilho. não apresentou até agora nenhum defeito. aparentemente nós resolvemos. o que será feito agora? a gente vai deixar esse notebook rodando vídeos no youtube, rodando imagens, a gente vai deixando todo o tempo rodando. para a gente ver se com o tempo, com a tela com um certo tempo de ligado, ela vai começar a piscar. tomara que não. e a gente volta daqui a pouco para mostrar para vocês, depois de um certo tempo de testes, como que a tela está se comportando. bom pessoal, voltamos. a gente deixou o equipamento aqui rodando alguns vídeos por um bom tempo, né? mais de uma hora, já são dez e meia, a gente começou os testes antes das nove e vinte e até agora não apresentou nenhum defeito. a gente fez testes de abrir e fechar a tela algumas vezes, ligamos, reiniciamos a máquina e até então não apresentou nenhum defeito. a tela não piscou, não houve intermitência, não perdeu o vídeo, então certamente o defeito é apenas um mau contato na conexão do cabo com a placa-mãe, né? e após fazer essa limpeza, com o meu contato, pincel, na conexão da placa, a tela aparentemente estabilizou e não gerou mais defeitos, né? vamos deixar mais um tempinho rodando os testes aqui, mas aparentemente resolvemos o problema apenas com uma limpeza e um reencaixe de cabos. bom pessoal, para a gente fazer o nosso último teste aqui para vocês, a gente vai fazer um teste com ele desligado, vou até puxar a energia aqui, desligamos, tiramos a energia para a gente fazer um teste do zero, negando o equipamento e mostrando que a imagem está limpa, nítida, desde a inicialização do sistema. então vamos lá, pegamos aqui, pegamos, dá para ver que na própria tela da ASUS já ficava com uma imagem meio piscando, agora não, já não tem intermitência mais nas cores. Então já inicializou, a imagem aparentemente está limpa. aqui na área de trabalho, antes você conseguia ver que esses tons de cores aqui da tela do Windows, né? desse azul do Windows ficava piscando, ele ficava mudando de tom de cor e mudando intensidade de luz também. agora não, a gente pode baixar brilho, deixar no mínimo, subir o brilho, ele não está mais dando defeito. bom pessoal, então o equipamento está pronto, vamos agora finalizar, passar pelo cliente e preparar o sucesso para nós. vamos lá, vamos lá.